O caso de hoje é sobre uma menina de apenas 9 anos que teve sua história envolta em um mistério com poucas pistas que chamaram a atenção, mas que transformaram tudo numa situação que abre margem para teorias variadas. Esse roteiro é baseado em artigos e vídeos sobre o mesmo assunto, hoje vamos falar sobre Antonette Cayedito. Ao longo de anos ficamos sabendo de histórias que não podemos explicar, são lendas e mistérios. Desde já pedimos o seu like e que você deixe um comentário nesse vídeo, pode ser se já conhecia essa história, algum detalhe que eu acabar não falando ou sugerindo novos temas para trazermos ao canal, assim o youtube entende que esse tipo de conteúdo é relevante para você e te mostra os próximos vídeos sempre que eles forem postados. Antonette Cristine Cayedito nasceu em dezembro de 1976, filha de Penny Cayedito, uma indígena nativo-americana da nação Navarro e de Antony Montoya, descendente direto de italianos e hispânicos. Antonette era a filha mais velha do casal e nos anos seguintes ela ganhou mais duas irmãs, Wendy e Senida. Antonette foi descrita como sendo uma garota sensata e que era provida de muita sabedoria, além da sua idade, ela era dedicada, amável, atenciosa e confiável, quando ela tinha apenas 6 anos, Antonette fazia as refeições para suas irmãs, passava roupas e ajudava sua mãe com os cuidados diários. Ela também era conhecida por sempre se preocupar com o bem estar das pessoas ao seu redor, sempre estando disposta a ajudá-los. Por conta dos seus dentes salientes, ela foi apelidada carinhosamente de esquilo. Ela gostava muito de ouvir música, principalmente Michael Jackson, e a sua cor favorita era roxa. Antonette estudava na quarta série na Lincoln Elementary School e era uma aluna considerada acima da média. Ela também era muito hábil nos esportes e atividades físicas, o que acabou lhe rendendo um prêmio presidencial fitness naquele ano. Além disso, ela também era bastante empenhada nos estudos bíblicos semanais e era conhecida por ser muito dedicada à sua fé religiosa. Ela sempre era vista usando um colar com um pingente de cruz com detalhes em roxo. Não fica claro o motivo, mas quando Antonette ainda era muito nova, os seus pais acabaram se separando. E ela junto com suas irmãs foram morar em uma casa próximo da Rota 66, na cidade de Gallup, no estado do Novo México, Estados Unidos. Gallup é conhecida como a capital indígena do mundo, já que fica localizada no centro das terras nativo-americanas, onde um terço da população residente é descendente da tribo Navarro, Zuni e Hopi, entre outras. Segundo o último censo de 2010, a estimativa era de aproximadamente 21 mil habitantes no local. Na noite de 5 de abril de 1986, Penny, a mãe de Antonette, teria saído para um bar com amigos e contratou uma babá para cuidar das suas filhas. Segundo as fontes, ela teria retornado por volta da meia-noite e então dispensou a babá, colocou a Wendy e a Senida para dormir e ficou acordada com a Antonette brincando e conversando até aproximadamente às 3 da manhã. Depois disso, cada uma delas foi para sua cama e a mãe adormeceu. Na manhã seguinte, a mãe levantou às 7 da manhã para arrumar as meninas para a escola bíblica e notou rapidamente a ausência de Antonette. Mas inicialmente, ela não se preocupou, pois como a menina era muito prestativa e responsável, ela às vezes saía cedo para ajudar alguém da vizinhança e no dia anterior o cachorro da vizinha tinha desaparecido, então a mãe imaginou que talvez a menina poderia ter se levantado mais cedo para ajudar nas buscas pelo cachorro. Algumas fontes divergem nessa parte, pois algumas citam que a mãe teria notado que a porta da casa estava aberta e a porta de tela também estava aberta e como ela tinha certeza de que tinha trancado as duas portas antes de dormir, ela rapidamente notou que algo estranho tinha acontecido, porém ao verificar a mãe notou que Antonette não estava com os vizinhos. Uma mobilização então foi feita, os próprios vizinhos ajudaram nas primeiras buscas, vasculharam toda a região, mas ninguém tinha visto a menina. Às 11 da manhã, a mãe ligou para a polícia para denunciar então o desaparecimento da sua filha de apenas 9 anos, mas ela foi informada que deveria esperar mais 8 horas para que as buscas oficiais pudessem começar. Enquanto isso, amigos, vizinhos e familiares fizeram as primeiras buscas por Antonette, mas não a encontraram em nenhum lugar. No fim da noite, a mãe teria então registrado o boletim de desaparecimento e os policiais finalmente iniciaram as investigações, primeiramente acabaram conversando com pessoas que estavam na casa e a Wendy, a irmã de Antonette, teria dado uma pista. Algumas fontes dizem que foi a Senida que contou essa história, mas a maioria fala que foi a Wendy. Então vamos manter aqui a história conforme as fontes mais confiáveis, como matérias, por exemplo, da NBC News. Segundo Wendy, quando a Antonette foi para o quarto às 3 da manhã, no dia 6 de abril, ela acabou acordando e antes que as duas pegassem no sono, elas ouviram um barulho de batida na porta na frente da casa e Antonette teria levantado para atender a porta e não voltou mais. Em depoimento, a mãe contou que ouviu uma batida na porta, mas acrescentou que sua filha jamais sairia com estranhos. Nesse momento, a polícia considerou que o caso era um sequestro. Acionou o FBI então para ajudar nas investigações. Estatisticamente, as crianças são frequentemente levadas por alguém que elas conhecem e poderiam confiar, e na maioria das vezes seria algum parente. No entanto, depois de questionar toda a família e ninguém ter nenhuma informação relevante ao caso, nenhum familiar foi considerado pessoa de interesse. A mãe então chegou até mesmo a fazer dois testes de polígrafo e, embora ela tenha falhado em ambos, alguns diziam que isso aconteceu porque ela era uma mãe que estava desesperada para encontrar a sua filha perdida. Entretanto, a polícia nunca considerou a mãe como suspeita no caso. Um grupo de buscas foi montado, eles procuraram em toda a cidade, cães farejadores foram usados, mas eles não teriam conseguido farejar o rastro da garota. Uma vizinha teria dito à polícia que teria visto um caminhão marrom parado ao lado de fora da casa da família Caedito por volta das seis e meia da manhã. Esse caminhão teria placas do Novo México, mas ela não conseguiu se lembrar de nenhuma numeração dessa placa. E um homem teria saído do caminhão e ido até a porta da casa da família, segundo essa testemunha. Porém, isso não foi considerado algo fora do comum, já que muitas pessoas costumavam entrar e sair da casa da família Caedito. Infelizmente, o que se dá a entender nas matérias é que a polícia não teria nem ao menos investigado essa pista. Cartazes de pessoas desaparecidas, com a foto de Antonetti e também a sua descrição física foram feitos e colocados em vários pontos da cidade, principalmente vitrines de lojas. Uma recompensa de mil dólares foi anunciada para qualquer pessoa com qualquer informação que levasse ao seu paradeiro ou aos responsáveis pelo desaparecimento. Ao conversarem com várias crianças do bairro, os investigadores conseguiram um nome, Weasley Daniels. Esse rapaz teria sido acusado de 12 crimes contra 4 meninos de idades entre 9 e 11 anos e, segundo as crianças, ele teria sido visto no bairro nos momentos que precederam o desaparecimento de Antonetti. Ao ser questionado, ele negou seu envolvimento no caso da garota e, como os investigadores não conseguiram nenhuma evidência que o ligasse ao caso, ele foi então liberado. Além dele, outros dois criminosos que moravam nas proximidades chegaram a ser também considerados suspeitos, foram investigados, mas também sem provas, foram desligados do envolvimento ao caso. A mãe de Antonetti acabou contratando uma curandeira que dizia se conectar com pessoas que ainda estivessem vivas. Essa curandeira teria feito uma cerimônia psíquica destinada a obter informações sobre o destino de Antonetti e, segundo ela, ela tinha conseguido se conectar com a menina que estaria viva e sendo mantida contra a sua vontade. Mas ela não teria conseguido informações de onde era esse local. Como o caso não tinha nenhuma pista ou testemunha que desse um rumo às investigações, a história de Antonetti acabou ficando de lado. O Natal daquele ano foi o mais difícil para a família, já que Antonetti nasceu no dia que se comemora o Natal, para homenageá-la, a família acabou colocando uma foto dela no topo da árvore. Quando foi aproximadamente um ano após o desaparecimento, algo completamente inesperado aconteceu. O departamento de polícia de Gallup recebeu um telefonema de uma jovem garota que parecia desesperada e afirmava ser Antonetti Caedito. Ela dizia que estava em Albuquerque, detida contra a sua vontade. Uma história bem parecida com as informações passadas naquela reunião psíquica. Após isso, a polícia disse que conseguiu ouvir também uma voz masculina ao fundo dizendo quem disse que você poderia usar o telefone. Uma briga teria se iniciado e a ligação foi encerrada. Todo esse telefonema teria durado apenas 40 segundos e não foi o suficiente para que houvesse um rastreio da localização exata da ligação. Porém, uma coisa chamou a atenção. Essa jovem dizia estar em Albuquerque, que ficava a mais de 238 quilômetros de distância de Gallup. Porém, se ela estivesse realmente em Albuquerque, quando ela ligasse para a polícia através do 911, a ligação teria sido direcionada ao departamento de polícia de Albuquerque, e não ao departamento de Gallup. Isso levou a polícia a crer em duas possíveis teorias. Se realmente era Antonette, ela poderia ter sido enganada, achando que estava em Albuquerque, sendo que na verdade estava ainda na mesma cidade de origem, Gallup. A segunda era que alguém teria passado um trote de muito mau gosto. A gravação foi ouvida pela mãe de Antonette, que teria identificado positivamente a voz, dizendo que sim, pertencia à sua filha. Isso deu esperança à família de que ela estava ainda viva, e que realmente estava sendo mantida contra sua vontade em algum lugar. Mas infelizmente, isso não foi o suficiente para dar uma direção às investigações. Sobre a voz masculina, ao fundo, ninguém conseguiu reconhecê-la. Sem mais nenhum passo adiante, o caso voltou a ser deixado de lado. Outra pista surgiu alguns anos depois. Algumas fontes citam que seria em 1990, outras em 91, mas o fato é que uma garçonete em Carson City, a mais de 1300 km de distância de Gallup, teria atendido um casal, que foram descritos como despenteados, e junto estaria uma jovem de aproximadamente 14 anos, sentada com eles em uma mesa. Durante o período do atendimento, essa jovem garota teria deixado o garfo cair várias vezes no chão, e a garçonete, em todas as vezes que foi recolher o garfo, recebia um aperto em sua mão vindo dessa garota. Depois que os três foram embora, é que a garçonete percebeu que ela poderia estar querendo lhe chamar a atenção de alguma forma, isso porque ela encontrou um guardanapo na mesa com um bilhete que dizia por favor me ajude, chame a polícia. Mas infelizmente, quando a garçonete se deu conta do que se tratava, eles já tinham ido embora. A garçonete teria percebido que a jovem era bastante parecida com Antonete, e aí ela chamou a polícia, mas nunca foi realmente comprovado que a garota era Antonete, e até hoje não se sabe quem ela era. No ano de 91, a irmã de Antonete, a Wendy, que na época do caso tinha 5 anos, revelou algo à polícia, ela disse que teria se lembrado que naquela noite ela se levantou junto com Antonete para atender as batidas na porta, mas ela disse que ficou mais atrás. Quando Antonete chegou na porta e perguntou quem estava batendo, ela disse que uma voz teria dito é o tio Joe. Como as meninas tinham mesmo um tio chamado John, a Antonete abriu a porta e dois homens teriam pegado ela. Ela teria lutado, chutado os dois e gritado me solte, mas os homens teriam a imobilizado e entrado em uma van marrom. A Wendy disse que não tinha reconhecido os homens, pois ela estava mais ao longe olhando tudo o que aconteceu. Ela também afirmou que não teria dito nada antes porque ela achava que ninguém acreditaria nela porque ela só tinha 5 anos de idade e tinha medo de perturbar a sua mãe com essa história. Segundo o detetive de Gallup, Amon Hinchal, nos anos que se seguiram, a polícia local e o FBI investigaram centenas de denúncias de supostos avistamentos de Antonete em cidades como Flórida, Califórnia, Nevada, Utah, Michigan, New Jersey e Pensilvânia, que foram arquivados no Centro Nacional para crianças desaparecidas e exploradas. Com o passar dos anos, os avistamentos se tornaram menos frequentes. Provavelmente porque Antonete poderia ter envelhecido, mudado a sua aparência, mas a cada dois anos, uma progressão de idade era feita mostrando como ela seria naquela idade aproximada. Ao decorrer do tempo, duas pessoas foram encontradas entre os anos de 92 e 96, mas ambas foram descartadas como sendo Antonete. No entanto, mesmo com tanto empenho da família, no caso, a história de Antonete ainda é considerada aberta, segue sem pistas significativas para sua solução e não há nenhum tipo de informação sobre o seu paradeiro. Em 2017, o departamento de polícia de Gallup confessou que não tinha recebido nenhuma pista de avistamento dela nos últimos anos. Eles acreditam que Antonete tenha sido vítima de tráfico de crianças e não descartam 100% o envolvimento da própria família, pois só alguém muito próximo saberia que as meninas tinham um tio chamado Joe, usando isso como isca para que as garotas abrissem a porta. Esse tio Joe chegou até a ser investigado na época, mas ele foi descartado como suspeito porque apresentou um álibi sólido. Algumas pessoas acreditam que a Wendy tenha mentido sobre ter visto a irmã ser levada, pois algumas coisas não fariam sentido, como por exemplo, mesmo ela tendo 5 anos na época, entende-se que ela não teria voltado para a cama tranquilamente e dormido como se nada tivesse acontecido após ela ver a sua irmã ser levada contra a vontade por desconhecidos. Outra coisa seria que se Antonete tivesse lutado e gritado como a irmã contou, ela teria acordado a outra irmã ou até mesmo a sua mãe teria ouvido algo. Mas, além do que a Wendy falou, não há mais nada. A mãe de Antonete tinha apenas 46 anos, viveu até 18 de abril de 99, ela tinha, entre outras coisas, cirrose hepática e problemas cardíacos. Posteriormente, a polícia afirmou que acreditava que a mãe tinha mais informações sobre o desaparecimento da sua filha, mas que ela nunca teria dito nada a ninguém. O pai de Antonete viveu até agosto de 2012. Um fato interessante, que talvez seja importante ser citado, é que uma tia da Antonete, aparentemente uma tia-avó, chamada Luisa Estrada, desapareceu em setembro de 89, em Gallup. Ela seria uma pessoa com algum tipo de deficiência que não é citado nas fontes, mas que ao contrário da Antonete, ela acabou sendo encontrada um mês depois em Juarez, no México, e foi enviada para casa. A polícia não deu muitos detalhes sobre a história, mas eles acreditam que possa haver alguma conexão entre os dois casos, mas isso nunca foi provado. Em uma entrevista a um jornal em 2016, a Wendy contou que o caso da Antonete abalou muito a sua família, pois ela e a sua mãe não conseguiam nem falar sobre o assunto, sem acabarem chorando e depois fazendo consumo de bebidas alcoólicas e entorpecentes, pois era uma dor muito pesada para lhe dar. Por conta disso, ela acabou tendo uma vida de dependência química, passando por isso ao longo da sua adolescência até o início da sua fase adulta. Ela só teria lutado para sair dessa dependência depois que ela acabou perdendo a guarda dos filhos. Em 2016, ela levava uma vida privada e produtiva com uma família que a apoiava e tinha já uma carreira. Ela afirma que o desaparecimento da irmã ainda assombra toda a família e que sente falta dela até os dias atuais, porém afirma ter esperança em um dia reencontrar sua irmã. Em junho de 2022, a outra irmã de Antonete a Sênida se manifestou pela primeira vez. Ela foi entrevistada por uma emissora de TV e afirmou que era muito difícil conviver sem um fechamento dessa história, sem saber o que de fato aconteceu e para onde Antonete teria ido. Na entrevista, ela também transmitiu uma mensagem na esperança de que a irmã ouvisse, dizendo que ela tem uma família que ainda a ama, que ela tem irmãs e que elas não desistiram. Antonete hoje teria 46 anos e ainda é considerada desaparecida. O seu caso ainda é investigado ocasionalmente pelo Departamento de Polícia de Gallup. O FBI deu o caso como encerrado em 2020, pois eles acreditam que ela não esteja mais viva. Agora no final veremos os nomes dos apoiadores nível perito. Obrigado por assistir até aqui. Por enquanto é só e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.